Cavaleiro, volte ao santuário. E diga ao seu mestre que se ele quiser me ver, que ele mesmo venha me procurar. Eu não tenho medo dele. Pode mandar ele vir. Ora, não seja tola. O mestre jamais virá procurar por você. O mestre é o auxiliar de Atena e o comandante dos cavaleiros. Oitenta e oito cavaleiros obedecem a ele. Ora, que ousadia. Meus amados irmãos, venham estressarar essa garota. Não pode ser. Ora, mas o que é isso? Eles não estão me obedecendo. Não, pare. O que sou eu? Pare, eu estou mandando. Pare. Ora, mas por que? Mas por que eles não me obedecem? Eles sempre fizeram exatamente o que eu mandava. Será que é ela? É Atena? Droga, você é um demônio. O que está acontecendo? Yorga, Shun, venham logo. Seia estava tentando me salvar quando se machucou. Precisamos cuidar dele. Rápido. Saori, não precisa se preocupar. Já estamos aqui. Os corvos não querem vir. Pelo menos, Seia. Descobre a mão. Não me interpira. Não deixarei você encostar um único dedo nele. Não me interpira, não me interpira, não me interpira. Não me interpira, não me interpira, não me interpira. Não, eu não interpira com ele. Colerado Dragão! Não! Isso é porque confia nas pessoas Agora me mostrou o quanto isso é inútil Ging, venha até aqui Ouça, Ging Nós vamos ficar juntos até a morte Jamais o abandonarei Ferir Ferir Atira eles daqui Ferir Ferir Serio O que está acontecendo? É a Atena O que? Mas que cosmo-energia é essa? É diferente da cosmo-energia da Hildur É diferente da cosmo-energia da Hildur Seja, não é uma ilusão As chamas estão me queimando de verdade Yoga, eu preciso Seja, você ainda está fraco Se eu estivesse com a armadura Eu vou acabar com todos vocês Sintam o poder das chamas de papel Aplausos 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 Não! É muito poderoso! Se eu estivesse com a minha armadura Chocou a sua hora Agora é minha vez Meteoros e Pegasus! Espere! Tem que cumprir a sua promessa Qual a sua relação com o santuário? Onde está o resto da armadura de ouro? Quem foi que te ordenou matar os cavaleiros de bronze? Eu não posso falar, mas... Se tem coração, tenha piedade de mim e acabe comigo logo de uma vez Não, espere! Você precisa responder as minhas perguntas Você é bom e leal no combate Fico contente que tenha sido você a me vencer Eu cuido do Yoga Chu! Eu vou cuidar dele, amigos Não se preocupem Se apresse e sigam até a próxima casa Você fica tomando conta dele, Chun Cuida bem dele, Chun Podem deixar Tenho certeza que eu posso salvá-lo Tudo bem, vamos embora Farei com que ele sobreviva Custe o que custar Eu ouvi dizer que o corpo humano é o melhor para esquentar um outro corpo frio Mas ele foi atingido pelo poder de Kamos Não creio que isso funcione Então, o meu único meio é elevar e queimar o meu cosmo ao máximo E assim esquentar o Yoga com o calor da minha energia Embora isso possa me custar a vida E aí A CIDADE NO BRASIL